Bom, então, começamos mais o encontro do Ligabim Prefeituras e esse encontro muito especial com um professor que é um professor muito querido, eu tenho boas lembranças, excelentes lembranças da época que ele lecionou na pós-graduação para mim, e antes de apresentá-lo, professor Eron, antes de dar a palavra para ele, eu queria dar boas-vindas a todos que estão aí pela primeira vez conosco. Rapidamente, também antes de passar a palavra para o professor Rogério, para ele dar boa noite a todos, queria contar rapidinho o que é o projeto Ligabim Prefeituras para quem está chegando talvez hoje pela primeira vez. É um projeto que é uma iniciativa do professor Rogério e da Conexão BIM, o professor Rogério um dia nos chamou, vamos criar um grupo para a gente apoiar o setor público, da gente apoiar e discutir ideias legais, a gente topou na hora e desde então a gente vem se encontrando online para se apoiar, compartilhar conteúdo e trazer sempre pessoas, referências aí na área para apoiar na implementação do BIM no setor público em todo o Brasil. E esse trabalho já acontece desde 2021, janeiro, acho que fevereiro de 2021, e temos feito grandes coisas, né, acho que movimento desse aí que começou de uma forma muito simples, mas hoje a gente tem expandido para além dos encontros online, a gente tem conseguido ir também levar o BIM de forma presencial através do Ligabim Prefeitura Santa Catarina, fizemos a primeira edição, agora iremos para a segunda edição, e o nosso olhar é sempre ver o que está acontecendo de diferente nos estados, nos municípios, e trazer esses conteúdos aqui para a gente debater. Também temos um grupo no WhatsApp, depois quem quiser fazer parte a gente vai colocar o link ali no WhatsApp, no chat. E o que mais, pessoal? A gente sempre tenta trazer conteúdo inovador, conteúdo que tem polêmica, né, o pessoal ali do grupo sempre traz algumas ideias legais. E hoje a gente trouxe aqui para falar com a gente o professor Heron, que vai falar sobre mapeamento de processo, que é uma das primeiras coisas que se faz, né, depois do diagnóstico, e a gente percebe que isso é uma dor, muitas pessoas não sabem nem o que é uma mapeamento de processo, não entendem, né, não tem mapeado seus processos nas suas empresas e no seu setor público, principalmente, e o professor Heron vai falar sobre isso, né, então eu queria chamar o professor Rogério Lima para dar boa noite a todos, Ah, e dizer também que esse projeto, ele hoje, ele acontece graças ao apoio de todos os nossos colaboradores, né, e também dos nossos patrocinadores que acreditam nesse nosso trabalho, que é a sua livre, também a AutoQI, e todo esse grupo aí já são mais de 600 pessoas aí conectadas conosco, nos ajudando, nos apoiando de uma forma ou de outra, e sempre unidos a gente consegue ir muito mais longe. Professor Rogério Lima, boa noite a todos aí, fique à vontade. Obrigado, Kézia, boa noite a todos, boa noite ao nosso grande convidado, Heron Santos, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui falar um pouco conosco, agradecer a presença também de todo mundo que está aqui nos ouvindo, e quem vai nos ver depois também lá no YouTube, que tudo isso vai ficar gravado e postado lá no YouTube, também, de antemão, já agradecer a todo o apoio dado pela Conexão BIM, costumo dizer que eu sou só um semeador, mas como diz a própria parábola do semeador, a gente semeia quando essa semente cai numa terra boa, ela gera frutos, e foi o que aconteceu com o Liga BIM, ela caiu numa terra boa, que é a mão da Kézia, a mão da Conexão BIM, e está gerando bons frutos aí, em especial em Santa Catarina, mas não só em Santa Catarina, tá bem? Então, boa noite, espero que todos gostem do encontro, e passo a palavra aí, Kézia, você de novo e depois ao Heron. Jó, é maravilha, professor Eugério, obrigada, tá? Realmente, eu fico muito feliz de estar compartilhando esse trabalho contigo, e hoje a gente vê tanta coisa bacana acontecendo no Brasil afora, né? Tentando fazer, assim, um overview, assim, de uma forma bem rápida, né? Mas a gente vê, por exemplo, Marcos Romano aí, disseminando BIM na Prefeitura de São Paulo, o Ítalo lá no estado do Ceará, né? Em Pernambuco, fazendo coisas muito legais, nós vemos também muita coisa bacana acontecendo no Paraná, muita coisa legal acontecendo no Rio de Janeiro, o Infra Cidades, a Cris lá na Feijã, e vários outros amigos que estão encabeçando. Cada lugarzinho do Brasil a gente tem um colega, tem um amigo que faz parte aqui do Ligabim, no Mato Grosso do Sul a gente tem o Fernando, da Schettini, né? Temos o Pará, o Roberto, então, cada um, em cada estado a gente tem um agente que tem essa sementinha na mão para nos ajudar a semear e fazer com que, por meio do BIM, né? Que o BIM seja um meio da gente melhorar a construção civil dentro dos órgãos públicos. Então, dito isso, o professor Heron está introduzido aí a toda a nossa turma, o espaço é seu, fique à vontade, depois o pessoal vai colocando as perguntas ali no chat e a gente vai lendo para tirar contigo, tá bom? Fique à vontade. Valeu, gente. Eu que agradeço o convite aí de Keza, de Rogério, tá? E de vez em quando a gente se encontra, né, Keza? Vai, não vai, tá certo? Keza hoje é o nome tombado do BIM, tá? Aí o primeiro contato que eu tive com ela faz muito tempo, mas realmente a gente estava no MBA e ela já começava a me falar dos planos dela, tá certo? De criar, de difundir o BIM e ela está chegando, tá certo? Aonde ela plantou realmente há muitos anos atrás e vai chegar em muito mais, né? Mas legal. Deixa eu compartilhar a minha tela, né? Um pouquinho da vinda agora. Deixa eu ver, tela cheia aqui. Compartilhar. Deixa eu começar a compartilhar. Até agora não foi, não. Está compartilhando com vocês, não, né? Está tudo certinho, pessoal. Tudo jóia. Tá bom. É engraçado, na minha segunda tela aqui ficou sem compartilhar. Bem, Rogério, tá certo? E Keza me pediu para conversar um pouco sobre mapeamento de processos. Eu vou dar um subtítulo, tá? O que a gente vai conversar aqui, que é Lean Design e BIM. O que uma coisa tem a ver com outra? E o que é esse Lean Design? Será que Lean Design é simplesmente mapeamento de processo? E aí eu vou trazer um tema que foi justamente o tema do meu mestrado. Por formação acadêmica, eu sou engenheiro civil, mas terminei fazendo mestrado em arquitetura e urbanismo. E aí, deixa eu só colocar aqui para começar a passar. Falar que o BIM está se consolidando como gestão de trabalho. Eu prefiro tratar o BIM como gestão de trabalho, não como a metodologia. Em escritório de arquitetura e projetos, isso aí em obras está certo, já está comprovado, já está aprovado. Seria muito redundante a gente falar sobre isso. Agora, a grande questão, para mim, está certo? E o que eu vejo de mais dificuldade agora é como aumentar a probabilidade de sucesso da implantação do BIM nas organizações. A gente vê várias tentativas, e aí o pessoal termina implantando um software, às vezes. E mesmo para implantar um software, ainda sente dificuldades. E aí, essa visão do BIM como um modelo de gestão, ela começa a ficar um pouco esquecida. E aí, eu queria chamar a atenção... Esqueci até de pegar aqui. Para a visão de Bilalçuca, quando ele coloca que BIM é um conjunto de políticas organizacionais, tecnologias e processos. Eu vejo muito, muito em eventos, está certo? A gente tem que falar de tecnologia. Muito mesmo. Mas, palestras e algum trabalho direcionado a políticas organizacionais. O que é isso, não é? O que é políticas organizacionais? O que são processos? O que significa tudo isso? Ainda são poucos. Infelizmente, ainda são poucos. E aí, eu vejo, eu olho para trás e vejo as dificuldades que eu passei trabalhando com gerenciamento de projetos. Lá nos anos 90, quando eu tomei contato com o PMI, a gente sempre pensava em gerenciamento de projetos, em implantar tecnologia, em implantar ferramentas. Só algum tempo depois, a gente veio entender também que gerenciamento de projetos é um modelo de gestão. E aí, Bilalçuca, na verdade, ele traduziu aqui o que é um modelo de gestão. O modelo de gestão é um conjunto de tecnologias, políticas e processos organizacionais. Eu vou trabalhar nessa parte de azul, que é justamente a parte de processos. E que não é nada de novo. Se a gente for olhar esse livro de Manzioni, Meliade e Nóbrega, eles consideram, o Tasset e Kéz até já começou falando isso, como obrigatório deveria estar presente como obrigatório dentro de um documento, por exemplo, chamado Plano de Implantação BIM, essa parte de processo. Agora, existe talvez algo que a gente tem que evoluir. O que a gente documenta processo? Se eu for olhar para trás e olhar a ISO, a gente documentava processo, e eu documentei muito processo com essa visão, era registrar as etapas e ações como a gente trabalhava para que a gente sempre trabalhasse da mesma forma. Esse era o objetivo da documentação de processo. Quando a gente começou a trabalhar com o LIM, o LIM começou a dar outro sentido à documentação de processo. O objetivo da gente documentar processo é descobrir onde a gente pode melhorar as nossas ações. Claro, ok, nós temos que estabilizar nosso modo de trabalho, mas isso é apenas o começo. Esse é o primeiro passo de documentação de processo. A gente tem que começar a olhar como fruto da documentação de processo um documento onde a gente possa analisar e descobrir onde a gente pode retirar, por exemplo, desperdícios ou melhorar o nosso trabalho. Tudo isso veio a partir do LIM. O LIM também é algo que a gente trabalha muito pouco quando a gente está falando de BIM. E aí Rafael Sacks, por exemplo, cria uma junção muito grande do BIM com o LIM. Eu acho que o LIM deveria ser mais, talvez, mais explorado. É um pensamento meu. Até nos cursos de pós-graduação e de máster, ele deveria ser, vamos dizer assim, ser melhor apresentado. o LIM basicamente é um modelo Toyota de gestão e que tomou esse nome a partir de 1990, por aí, no final dos anos 80, quando Walmart e Jones publicaram esse livro, Leithingen, que era, vamos dizer assim, ele trazia o que a Toyota fez para a indústria automobilística, o que poderia ser feito em qualquer área. a partir desse livro, aqui veio, a partir de assim, ocorreu uma grande crise nos Estados Unidos, o pessoal convocou esses sistemas, esses pesquisadores para trazer a solução. E de maneira muito simplista, não foi dessa forma, é simplista, o que esses pesquisadores falaram para as montadoras americanas foi, ó, copia Toyota que vocês se salvam. Basicamente foi isso. E aí, a partir daquele livro, surge, tá certo, a gente migra de modelo Toyota de produção, que era o que mais a gente falar, para a Lean. Lean significa modelo Toyota de produção. Tudo se originou com o primeiro livro, né, A Máquina que Mudou o Mundo, com o resultado justamente da pesquisa do Mark Jones e Rios, e mais na frente o livro Leithingen, que em português é mentalidade enxuta nas empresas. A partir desse livro, o Lean começa a se propagar para diversas áreas, tá, então você tem o Lean Manufacturer que é para indústria, você tem o Lean Office que é para escritórios administrativos, você tem o Lean Service que é até mesmo para consultoria. Hoje a consultoria, ela está, ainda assim, sofrendo grandes transformações com base nas técnicas de produção de Toyota aplicadas na área de serviço. Você tem o Lean Construction que é para engenharia e arquitetura, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Você tem o Lean Head Care, por exemplo, que é para hospitalar. isso é apenas um visual de onde a gente pode aplicar o Lean. Na verdade, o Lean se aplica em todas as áreas, ele está presente em todas as áreas. Para a engenharia e arquitetura, um impulso muito grande aconteceu com o Lean Costella em 92. Ele lança as bases do Lean para engenharia e arquitetura. E lança, cria um grupo chamado Lean Construction Group, que mais tarde se transforma em um instituto. Já, ele diz assim, esse movimento chega no Brasil quatro anos depois. Ele começa a entrar com mais forte aqui no ano de 96. O Lean Construction original, ele focava na obra, só na obra. Esse, ele diz assim, esse Lean Construction Group, lá no começo, no comecinho, era o Lean aplicado nas obras, só nas obras. Com o tempo, ele começou a se expandir. o Lean Construction Group começou a identificar que a obra era uma etapa de um empreendimento. Você tinha outras etapas, principalmente na parte de projeto. E aí, quando a gente aplica, e eles deram o nome, quando aplicar as técnicas Lean de produção para os processos de projetos, nós damos o nome de Lean Design. Então, o Lean Design é você pegar as técnicas Lean, os modelos Toyota de produção e aplicar nos processos de produção de projetos. Existe uma outra área que é o Lean Plan System que dá suporte a essas dãs, tanto à obra quanto ao desenvolvimento de projetos, que é muito focado em planejamento. É uma, é uma, as melhores práticas, eles chamam até de metodologia, mas é um conjunto de práticas mesmas, aplicadas ao planejamento, seja de projetos, seja de obras. e tudo, a base de tudo, a base de tudo isso que a Toyota coloca, a gente conhece como a Casa da Toyota, é o trabalho padronizado. É você estabilizar seus processos. E para você estabilizar os seus processos, o primeiro passo é documentar os processos da forma como você trabalha hoje. Aquele livro de Manzioni que eu coloquei é uma das coisas que ele mais fala. documenta seus processos da forma como vocês estão realizando ele hoje. Não queiram modificar, não pensem em modificar. Então, a gente documenta a forma, vamos dizer assim, já que a gente está implantando o BIM, como é que o escritório hoje trabalha com as ferramentas que tem e com os processos que tem. Nós temos que documentar isso para que a gente venha a ter uma estabilidade, ou seja, o escritório começa a trabalhar de maneira padronizada, sem muitos improvisos. Improvisos sempre vai existir, mas sem muitos improvisos. Então, os fundamentos do BIM, que está baseado justamente nessa estabilidade dos processos, o objetivo de documentar esses processos é o quê? Eliminar desperdício. E aí, quem for estudar a BIM vai descobrir que existem sete tipos básicos de desperdício. O que a gente mais encontra, o que eu mais encontro nas consultorias de escritório de projetos? Espera. É o desperdício de espera. As pessoas ficam esperando a resposta dos clientes para alguma indagação. O pessoal fica esperando a resposta dos clientes para aprovação de algum projeto. E isso termina aumentando demais o tempo de elaboração de projetos. Demais. E termina aumentando os custos. Agora, para que a gente venha implantar o BIM, assim como o BIM, nós precisamos de uma mudança comportamental das pessoas. É aquela área do Bilalçuca quando ele coloca cultura organizacional. E não vai dar tempo de a gente entrar lá dentro. Mas tem muitas ações que a gente deveria estar praticando para melhorar a implantação do BIM. Eu converso um bocado com um bocado de gente, com o Rogério, e aí, em diversas aulas, eu pergunto, quem aqui já fez um curso de condução de reunião? O pessoal fica tudo parado, eu digo, vocês querem ser BIM menos, vocês querem implantar alguém sem saber conduzir reunião? Gente, vocês estão criando um risco de fracasso muito grande. Tem muita coisa ligada à cultura organizacional, mas o que a gente está vendo aqui são processos. E ele necessita também de uma mudança comportamental das organizações. Como é que a gente mapeia processo? Seja na área pública, seja na área privada. O método mais comum é o BPMN. Esse, se você entrar no YouTube, procura aí BPMN, você vai ver vários cursinhos. Vocês podem fazer um curso pago também, vocês podem procurar livros. Agora, o BPMN é uma técnica de documentação de processo que é muito rígida. O BPMN é rígido. Por exemplo, essa bolinha, todo o processo inicia com a bolinha verde e termina com a bolinha vermelha. Esse símbolo aqui significa que a partir desse início eu vou fazer dois trabalhos em paralelo, que é questionário de individuais e entrevistas. Quando esses dois terminar, eu passo para esse outro processo. Essas caixinhas e azul são os processos. É importante esse método? É. O grande problema é que ele não facilita a visualização da comunicação dentro da equipe, por exemplo. Quais as informações que estão sendo migradas de um processo para outro? Quem está passando essas informações? Esses questionários individuais estão sendo realizados por quem? E aí, o método Lean, a Toyota, eles propuseram um outro método para documentar processos, que é o que nós chamamos mapeamento de fluxo de valor. Esse mapeamento de fluxo de valor, ele não tem regras fixas, não tem, ele tem algumas regras básicas. Agora, algumas regras, vocês já notam, vamos dizer assim, a quantidade de benefícios, regras não, né? Eu poderia apresentar aqui, eu vou apresentar algumas coisas, algum item básico dele, para vocês entenderem o quanto ele melhora a visão de um processo feito em BPMN. Primeiro, esse símbolo daqui significa o cliente. Por exemplo, isso aqui é o responsável técnico, isso aqui é o cliente. Eu mostro a comunicação que está sendo realizada entre esses dois clientes e entre esse responsável técnico e o processo. Isso aqui é um processo, é um caso real, daqui a pouco eu digo de onde é, de um escritório de projeto para a criação de seus projetos básicos. Era desse jeito, era, desse jeito que eles modificaram, que eles trabalhavam. Então, através desse visual, quando a equipe construiu esse mapa de fluxo e valor, a primeira coisa que chamou a atenção deles próprios foi dizer assim, é engraçado, todo mundo aqui se comunica com o responsável técnico e o responsável técnico é que se comunica com o cliente. Isso não cria ruído, não. Aí o pessoal disse, talvez seja por isso que a gente tem tanto retrabalho, porque para esse responsável técnico ter zero chance, zero probabilidade de erro no repasso das informações, esse cara tem que ser muito bom. Mais adiante, eles modificaram, está certo, esse processo, criando um canal de comunicação com o cliente. Isso aí permitiu, por exemplo, que o processo de elaboração fosse mais colaborativo. Então, o mapeamento de fluxo e valor é uma ferramenta que está presente dentro do Lean Design que possibilita você melhorar a comunicação, você diminuir retrabalho, você começa a visualizar os retrabalhos que tem aqui dentro com um pouco, vamos dizer assim, quando eu fiz, está certo? Durante o meu mestrado eu fiz três laboratórios. Fiz dois em escritório de São Paulo, tudo por online e um no escritório de Recife. Daqui a pouco vocês vão ver o que aconteceu em um escritório de São Paulo. Eu posso até adiantar. Eles diminuíram o tempo de projeto de 20 meses para 8 meses e o cliente falou que a qualidade aumentou, porque o próprio cliente disse, nosso trabalho está sendo muito mais colaborativo. Mas eles começaram a enxergar isso, essas mudanças de processo, quando eles analisaram esse mapeamento de fluxo e valor, quando eles aprenderam a fazer esse mapa de fluxo e valor. um livro muito bom para que se trabalhar, na verdade, é um livro base de construção de mapeamento de fluxo e valor, esse livro aqui de Michael Holt e John, onde o título é bem interessante, é Aprendendo a Enxergar. Por que Aprendendo a Enxergar? Quando você aprende a desenhar mapa de fluxo e valor, você aprende a enxergar onde você pode fazer melhoria no seu processo e de uma maneira muito rápida. E ele apresenta dicas de melhoria que o BPMN não apresenta tanto. O BPMN é como se ele fosse estático, o mapeamento de fluxo e valor não, ele é muito dinâmico. Isso possibilita que as pessoas analisem ele e já digam, a gente pode melhorar o processo aqui, a gente pode melhorar a qualidade aqui, a gente pode reduzir o tempo de desenvolvimento aqui. Então, um livro muito bom para isso é o mapeamento de fluxo e valor, que é a base do Lean Design. O Lean Design, que é a readequação dos processos de projetos para, vamos dizer assim, com a aplicação do Lean. Ué, mas por que tudo isso é importante para o BIM? Gente, no momento que a gente casa a implantação do BIM, modificando os processos, que você vai modificar seus processos, analisando eles com o mapa de fluxo e valor, com o Lean Design, aquela ideia que você tinha de reduzir 15%, 20%, vira balela. Você vai reduzir no mínimo 50%, 60% do seu tempo de projeto, você vai reduzir custo num potencial muito maior. São duas metodologias, duas técnicas, duas melhores práticas, que elas se casam que nem uma luva. Por quê? O que a gente tem que fazer quando vai implantar o BIM? A forma como eu trabalho hoje. Certo? E agora, quando eu implantar o BIM, eu vou trabalhar dessa forma. Isso tem que estar presente dentro do seu plano de implantação BIM. É obrigatório. Você tem um capítulo do seu plano de implantação BIM com isso. É desse jeito que eu trabalho, é dessa forma que eu vou trabalhar. Esse caminhar de um para outro, vamos imaginar agora que você incorpora as técnicas Lean para a melhoria dos processos. Gente, isso é, é um potencial de ganho, está certo? Um retorno do BIM fabuloso e que a gente, pouca gente está explorando isso. O que é que, ou seja, o que é que o Lean Design junto com o BIM pode melhorar? Para o BIM, né? Comunicação. O maior desperdício, o maior desperdício de tempo e o maior causador de retrabalho em qualquer escritório, em qualquer projeto de elaboração de projeto, é ruído de comunicação. O que é que eu estou chamando de ruído de comunicação? Informações que se perdem, informações que não são passadas no tempo de vida. Não adianta você querer implantar o BIM se você vai continuar com o mesmo processo. Ele não vai trazer muito resultado, não. Não vai trazer muito resultado. Vocês têm que pensar na melhoria dos processos, na melhoria da sua comunicação. o Lean Design atua diretamente nessa área. Trabalho colaborativo entre os participantes. O Lean Design incorpora muito, está certo, de engenharia simultânea. E o BIM precisa disso. O BIM precisa da engenharia simultânea. O Lean Design facilita tudo isso. Existem livros que trazem esse casamento entre o Lean Design e a engenharia simultânea. O pessoal fala assim, sim, mas isso não tem nada a ver com o BIM. Pessoal, o BIM não se resume à palavra BIM. O BIM herda tudo isso. A gente não pode olhar para o passado e dizer assim, vou esquecer tudo que está no passado e agora tudo é BIM. Sim, mas o que é o BIM? É a melhoria do passado. A gente vai pegar nossos processos e vamos melhorar ele. Então, tudo isso a gente tem que considerar na implantação do BIM. Incentiva a prática do trabalho colaborativo? Demais. Demais. é o que eu estou conversando aqui. E aí, a grande questão é, legal, então como é que eu implanto agora o Lean Design junto com o BIM? Eu posso entregar para vocês, para quem tiver interesse, daqui a pouco eu digo como, dois artigos, duas pesquisas. Uma para a área pública e outra não necessariamente para a área pública. Esse método que eu estou apresentando para vocês foi justamente o método que eu apresentei no meu mestrado e que eu utilizo em minhas consultorias. Se você for olhar todas as minhas consultorias, eu trabalho dessa forma aqui. Aí você fala assim, é somente para a linha, ou não? Não. Eu incentivo, está certo, algumas pessoas a pensarem em BIM também desse jeito. Para você implantar, seja o BIM, seja o Lean, ou os dois casados, primeiro passo, faz um diagnóstico do ambiente. e não precisa ser nada altamente sofisticado. Eu faço isso com questionários, sem identificação. Me esqueci o nome agora. São questionários que você não tem a identificação. No Google Drive, lá no Google Formulário. A partir daí, você entende como está a organização e vai fazer engajamento e nivelamento conceitual. Uma das coisas que eu identifico, tento identificar, é qual o conhecimento deles com o Lean? BIM, o pessoal já tem. Quando a gente vai trabalhar isso com o BIM, o pessoal já tem. E de Lean? É muito pouco. Então, a gente promove um nivelamento conceitual sobre Lean. É um treinamento de duas, três horas e mostra para eles como o trabalho vai ser realizado. O primeiro passo é mapeamento do estado atual. Gente, mapeia a forma como está hoje. Você tem que criar seus mapeamentos de fluxo e valor, ou se você quiser BPMN. Eu aconselho o mapa de fluxo e valor da forma como vocês trabalham hoje. A partir desse momento, você passa a imaginar como vocês vão querer estar no futuro. Quais as modificações que nós vamos implantar, por exemplo, com o BIM, e como essas modificações vão impactar no meu processo. Então, eu tenho um novo desenho de processo. Esse caminhar entre o estado atual e o estado futuro é o seu plano de implantação BIM, que pode demorar dois, três anos. Um ano? Um ano eu não acredito, não. Esse caminhar aqui, você tem que elaborar um plano de implementação que está no seu plano de implantação BIM, o seu caminhar. Nos próximos seis meses eu vou fazer isso. Uma visão que a gente prega muito hoje do LIM. Sempre planeje sobre três horizontes de tempo. O longo prazo, em três anos eu quero modificar e chegar aqui. Em médio prazo, nos próximos três meses, o que é que eu vou fazer? E em curto prazo, na próxima semana, o que é que eu vou andar para conseguir os três meses? O que eu quero nos três meses? Para depois daí imaginar como é que eu vou chegar daqui a três anos. Então, esse é um plano de implementação que está muito... A gente, nesse nivelamento conceitual e nesse caminhar aqui, a gente treina as pessoas em Last Plane System, que é o modelo de planejamento do LIM, que vai impactar o plano de implantação BIM, vai, diretamente, porque ele vai estar agora com o planejamento LIM, que é muito saudável, e a probabilidade de sucesso aumenta muito. E a partir daí, você passa a fazer a implantação do estado futuro. Se vocês notarem, eu tenho dois PDCA. Eu tenho um PDCA nessa implantação, que eu fico olhando toda semana, eu verifico o que eu fiz de errado para não errar na próxima semana. É o que eu estou executando semana a semana para conseguir os três meses. Só que eu posso voltar a isso quando eu termino. Por exemplo, dentro do meu plano de implantação BIM, está o treinamento em HAPT, ou Arquicard. É uma ação. É uma ação. Depois que eu termino isso, eu posso voltar para cá e aí eu já vou modificar alguma coisa do meu processo, não a forma como vai ficar final, ou seja, lá no futuro, daqui a três anos, mas eu já posso modificar e eu posso descobrir novas melhorias. Eu posso descobrir ajustes nesse meu caminhar de três anos. Então, eu tenho um PDCA, eu tenho outro PDCA. O PDCA, está certo, é o famoso Deming, é o Plan, Do, Check, que é que a gente vê da qualidade. Então, esse seria, para quem quiser, eu posso entregar meu material de mestrado que explica exatamente como executar isso aqui dentro de uma organização. Evidência de sucesso. Durante o meu mestrado, eu fiz três cases. Eu trago os cases do mestrado porque de consultoria nem sempre as pessoas gostam de liberar. Eu até dou a dica, quer dizer, eu acho que você poderia, se você quiser, eu dou o contato dessa pessoa, Zilá. Zilá, hoje, é uma das sócias da Favo Arquitetura. E ela, depois que, diz assim, durante uma aula do, não vou falar, da Zigurá, eu falei do meu tema, eu digo, eu estou arcata aqui de umas duas organizações para servir do laboratório. E ela disse, eu quero. E a gente teve reunião com a diretoria, ela, na época, não pertencia à diretoria, e ela aceitou implantar esse método aqui, executar esse método. Zilá, no começo do ano, mandou um master, uma mensagem para mim, e aí a gente já fez palestra com ela, na Zigurá. Era o que ela disse, eu acho que você merece ficar sabendo. a gente não acreditou, mas um projeto que a gente executava em 20 meses, a gente sabia que podia fazer mais rápido, a gente não entendia por que demorava tanto. Nosso último contrato, a gente fez ele em oito meses. E o cliente falou que a qualidade melhorou. Heron, você ficou sem áudio. Ficou mudo. Está sem áudio. E agora? Pronto. Às vezes dá essas doideiras aqui no... Não, mas é... Pode seguir. Então, Zilá, está certo, falou isso e ela disse, agora eu entendi. Agora eu entendi quando você falou algo, está certo, lá no passado, que era o seguinte. Cuidado. Vai ser implantado um vírus na sua organização. Que vírus é esse? O vírus da melhoria contínua. Se vocês entenderem como é que funciona esse vírus, você tem um potencial muito grande de, vamos dizer assim, potencializar tudo dentro da sua organização, inclusive o BIM. Então, eles começaram a utilizar o Lean Design junto com as ações do BIM e o resultado foi esse. E aí, quando eu perguntei a ela, num evento, eu disse, Zilá, onde provocou mais efeito? Ela fez zero, vou dizer bem sincero, comunicação. Comunicação. a nossa comunicação ficou muito mais transparente dentro da equipe e com o cliente. Mas a gente só viu isso quando a gente documentou os processos, com o mapeamento de fluxo e valor. A gente viu onde poderia melhorar. tem esse case de sucesso, está todo documentado dentro do mestrado. E na área, na área pública, se vocês pesquisarem no Google, Google, como é que se diz? Google, Google School, lá, vocês podem encontrar esse trabalho, que é o mapeamento do fluxo e valor do projeto executivo de arquitetura em órgão público, onde ela relata o potencial na redução do prazo em órgãos públicos em até 40% do tempo. Ela coloca isso lá. Não necessário, naquela época, esse trabalho é de 2010, de 2010, e está baseado somente em CAVE. E o foco dela foi redução de prazo, não foi tanto qualidade, se bem que ela foca também na qualidade. Mas mesmo com CAD, o potencial de redução que ela coloca é de 30%, 40%. Ela chega a 38% em alguma coisa, ela calculou lá. Redução de prazo. Esse material, para quem quiser, daqui a pouco eu digo, na verdade, eu posso até falar, entra, não sei se eu posso passar por aqui, ou posso passar pelo LinkedIn. Se vocês entraram no meu LinkedIn, disseram, manda o material que você falou do Lean Design em órgão público, ou então do teu mestrado, eu mando para vocês na hora. Só fechando. Gente, vamos ter uma visão mais sistêmica do BIM. Vamos dar espaço em nossos eventos, em nossas discussões, como Zilá, Zilá, desculpa, Kézia, como Kézia e Rogério colocaram aqui, está certo? Hoje a gente está discutindo processos. Vamos também discutir o que significa políticas organizacionais, qual o impacto que isso provoca no BIM. Vamos aumentar o nosso foco e ter uma visão mais sistêmica do BIM, como muito mais do que tecnologia, como falou, assim, Bilal Suka. Legal, gente, eu não sei se eu peguei muito tempo, mas essa era assim, o que eu tinha para conversar com vocês. Se vocês quiserem pesquisar no LinkedIn, meu LinkedIn, e esse aí, Eron Santos, esse cara bem careca e feio, tem careca que é bonito, Rogério é um deles, desculpa aí, Rogério. Está certo? Muito bom, professor. Muito bom, professor Eron. Deixa eu abrir aqui para as perguntas, mas antes de rodar as perguntas do pessoal, eu já queria pedir o contato, sim, dessa arquiteta, quem sabe a gente não consegue trazer ela e você para cá, para o Bincré, dá tempo ainda, viu? Hoje a gente está fazendo a conta, falta 51 dias para o Bincré, quem sabe é um case que a gente pode gostar. É um ótimo case, é um ótimo case, está certo? E a gente já teve evento com ela e ela mostra exatamente qual for o caminhar dela, ela não esconde o jogo, não, ela mostra exatamente qual for o caminhar com o design dela, é muito legal, muito legal mesmo. E a gente precisa, nesse evento do Bincré, a gente quer mostrar muito o papel da pessoa, né, dentro do processo, as dificuldades, porque muitas vezes a gente vai no evento e a gente só vê o lado positivo, né, tudo que deu certo, aquele vídeo maravilhoso rodando, né, e quando a pessoa vai para o dia a dia da empresa dela, ela vê que não é bem aquilo, né, aí ela começa a se perguntar será que eu estou fazendo alguma coisa errada, né, e acho que ter cases assim, reais que mostram, a essência da aplicação, muito bacana. Rogério? Eu mostravava case de insucesso, que eu acho muito legal também, tá? Adoro, adoro. Eu fiz um sucesso, que é quando eu, eu diz assim, casa de Ferreira, Ferreira, espelho de pau, termina esquecendo alguns princípios do Lean e saio naquela angústia, tá certo, de querer satisfazer muito o cliente. e aí você termina colocando em rota de risco o seu trabalho. Tem uns cases de insucesso bem interessantes, que eu sei exatamente onde eu errei e eu já mostrei isso em alguns eventos, ó, eu fiz isso aqui, deu esse erro. É legal. Muito bom. Vamos às perguntas, então, professor Rogério, quer fazer alguma pergunta antes do, vamos colocar a situação? Primeiro, parabenizar aí a apresentação do Heron, sempre muito preciso e se há uma coisa que eu acho muito legal nas colocações do Heron é essa preocupação que ele tem de também fazer uma autocrítica. Tudo que ele faz, ele diz assim, mas eu errei em tal lugar, mas eu vou consertar. E ele está sempre em melhoria, porque ele está sempre se autoanalisando. Parabéns, Heron. Muito bom, muito bom. excelente, professores. Vamos lá, então, Marcos Romano, primeiro aí da fila. Pode puxar, Marcos, faz a sua pergunta, por favor. Então, boa noite aí, professor Heron, muito bom ouvi-lo. Eu acho que a sua fala, ela é muito pertinente ao momento, né? A Kézia já falou que o evento esse ano lá do Bincréia Santa Catarina está focando as pessoas, né? Porque, primeiro que são poucos que têm a humildade de dizer que errou, né? São poucos que têm a humildade de dizer preciso melhorar. E esse desafio que a Kézia está lançando, eu acho que é uma coisa que a gente deveria levar muito adiante. e apresentar os casos, né? Os cases de insucesso. Porque, lógico, não vamos desprezar os sucessos porque é em cima dos sucessos que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente busca evoluir. Só que uma coisa que eu tenho insistido, né? E sendo mais chato do que já sou por natureza de repetir, é que as coisas práticas estão muito distantes da teoria, como sempre, né? Isso não é novidade, não é porque é BIM, isso desde que a gente nasce, né? A gente ouve, ouve, falar, falar. Não, você para andar tem que mudar o pezinho, mudar o pezinho, e na hora de mudar o pezinho você não tem firmeza, você cai, bate o nariz, aquela coisa toda. Então, só que eu acho que com a disseminação de todas essas teorias, de lives, de webinar, de toda essa conexão, nós estamos aqui com gente conectada do Brasil inteiro, tem grupo, tem gente no grupo aí que é, de Portugal, o professor Rogério, o Murilo, do Reino Unido, então, eu acho que longe de mim está dando sugestão para a Kézia, mas eu queria insistir com essa provocação. Cases de insucesso. Porque tem uma frase antiga, né? errando o que se aprende, né? Então, eu acho que é incentivar as pessoas para dizer você fez, você seguiu uma teoria, você seguiu o livro de fulano, de ciclano, você viu a live do professor, tal, 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 tal. Onde é que você errou? Por que que não deu certo? Porque todo mundo está na mesma página, né? Alguém já começou a falar há cinco anos, outro há dez anos, outro há vinte anos, outro está começando hoje, mas está todo mundo aprendendo. A gente está vivendo aqui na Prefeitura de São Paulo um período de aprendizado muito rico, sabe? Porque as pessoas, não, eu sou o BIM Manager, eu sou o BIM Coordinator, eu sou o projetista, e de repente não sabem fazer um dos passos que precisa para dar continuidade. Então, assim, vamos ser humildes e vamos dizer, olha, até onde eu aprendi era assim, agora precisamos chamar quem sabe um passo a mais para poder me ajudar a dar esse outro passo. Então, eu acho que essa sua fala é muito importante, Todo esse aprendizado, né? Essas estruturas, né? Que você está mostrando, aliado com o que o professor Rogério fala com certa frequência, a Kézia também, todo mundo também, eu acho que a gente podia fazer isso, lançar sucesso, está aqui, olha, fiz, deu certo, né? Quem quiser dar certo, vai comigo. E o que não deu certo? Porque tem uma questão muito, muito importante, que falando só de Brasil ou só de Estado, a Kézia fez agora a jornada em Santa Catarina, eu não tenho dúvida de que ela viu coisas diferentes em cada cidade. Ela foi na prefeitura, ela falou com o engenheiro, ela falou com o arquiteto, ela falou com o prefeito, ela falou com o secretário, ela falou com pessoas da mesma categoria, né? Eventualmente do mesmo nível de conhecimento, mas com certeza ela tem cases diferentes de cada uma. que é Santa Catarina, é o Estado, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Ceará, todo mundo. Então, eu acho que é um incentivo muito importante dizer, apresente o seu case de insucesso para a gente aprender junto e melhorar e você minimizar os seus erros. Obrigado pela oportunidade, vamos deixar os outros falados também, né? A Ania já está me provocando aqui que eu não tenho o botão desliga, eu já falo sempre que não tenho mesmo, então, vou desligar agora. Obrigado, gente. Marcos, se eu só complementar um pouquinho, colaborar com esse pensamento, tá? Eu sempre começo falando, quando eu falo de linha, eu digo, vocês querem entender o que é linha? Vou explicar rapidamente. São três princípios. Respeito ao próximo, humildade e melhoria contínua. se você entender isso, você já começou a entender o que é linha. Aí, a grande pergunta, o que é respeito ao próximo? E aí, tá certo, quando eu mais caí em consultoria. É chegar dentro da organização e querer levar para ele as soluções dos problemas dele. Gente, eu não estou respeitando a equipe em nada. O que mais eu faço hoje, os cases de sucesso são aqueles que eu realmente trabalho. Ó, quem vai dar a ideia de melhoria são vocês. Eu não sei. eu não sei como melhorar. Vocês é que vão saber. Agora, eu posso treinar vocês em ferramentas que vão ajudar vocês a refletir. E aí, eu estou com um case de insucesso agora. Eu fui consultor de um consultor sobre a implantação do Lean em uma construtora. E aí, ele praticando, eles disseram, eu já vou apresentar uma série de soluções para os problemas que eu vi na obra. Eu digo, rapaz, calma. Não, não, vai dar certo. E aí, eu não fui rir. Eu digo, tá bom, vai. Olha, o que foi, a equipe da obra rechaçou, triturou as ideias, não foi implantado uma. Por quê? Se eles implantassem, eles iriam estar dizendo assim, eu estou atestando que eu não estava fazendo direito, então aí, eu vou dar razão ao consultor. Não vou fazer isso. E eu vejo isso acontecendo na implantação do BIM. a equipe em nenhum momento é consultada. Aí o pessoal, mas como é que eu vou consultar o pessoal do BIM se o pessoal não sabe nem o BIM? Então, para aí, para, 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 para. Faz o treinamento, então, antes, para o pessoal entender o que é BIM. Como é que tu quer implantar algo que o pessoal não sabe nem o que é? Então, tem alguma coisa estranha aí. Tá? Então, era só para colaborar, tá certo? Ou seja, respeita o próximo. Vamos respeitar as ideias das nossas equipes. Vamos fazer com que eles participem do processo de mudança. Eu acho que o BIM vai dar mais certo. Perfeito. É bem isso. Quem sabe como faz e o que está dando certo e o que está dando errado é quem está fazendo. O Marcos, o Marcos, ali no grupo, esses dias, estava rolando uma discussão sobre isso, né? Algum colega falou assim, ah, muitas vezes, quando a gente mapeia processo, e a gente fala com o gerente para mapear o processo, o gerente não sabe muito bem como é que as coisas acontecem. Justamente porque mapeamento de processo você faz com todos os envolvidos. Inclusive o gerente, mas assim, na verdade, os mais importantes são as pessoas que estão ali na produção, né? E muito legal esse teu depoimento, Eron. E agora eu queria fazer uma pergunta específica aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui na minha frente. Tá, tem o Tiago aqui que está perguntando. Algum comentário sobre Lean, Hard, Skill e Soft, Skill? Olha só, é para mim mesmo. Ai! Gente, é... Do pouco que eu já li, não li muito, tá certo? Eu não me aprofundei nesses temas, mas quando a gente trabalha em hardware, em hardware, em software, está muito ligado, a tecnologia. Está muito ligado aos conhecimentos que você tem que ter técnicos daquela área. Tá? Enquanto o lado software é mais comportamental, é comunicação, tá? É técnicas de resolução de problema. É... O que é que o Lean pode atuar nisso aí? Tá? O Lean, na verdade, ele trabalha comportamento. Independente se você vai trabalhar Lean, se você vai trabalhar Beam, se você vai trabalhar gerenciamento e projeto, você vai ter que trabalhar essas duas áreas. Não tem como. Tá certo? O lado hardware e o lado software. Porque Beam não é somente tecnologia, então não é somente hardware. Beam também, tá certo? É processos e comportamento, que é o lado software. Está muito ligado ao lado software. eu não sei se alguém poderia me ajudar aí, Romano ou Rogério, se eu falei alguma besteira aí. Eu acho que, na verdade, eu é que pronunciei errado, tá? Na verdade, eu acho que a pergunta, deixa eu até corrigir aqui, Tiago, me ajuda para ver se eu entendi corretamente. A sua pergunta, ela estava diretamente ligada às habilidades que a gente fala de hard skill e soft skill. Eu acho que eu é que pronunciei errado, viu, professor? Então, é assim, quais são as habilidades técnicas, né, que são estruturantes para aquele profissional e quais são aquelas habilidades muito mais ligadas àquela sutileza, aquele nuance mais, assim, da sensibilidade da pessoa, do saber conviver com o próximo. É isso, Tiago, acertei? Tá, maravilha, ele está colocando ali. É isso aí. Então, seriam essas habilidades, quais seriam as habilidades do seu ponto de vista com relação ao BIM, que são habilidades que se aprende na academia, que são linhas de pensamento mais estruturadas, mas, assim, que se aprende de uma forma um pouco mais acadêmica e aquelas que a pessoa nasce e aí vai desenvolvendo isso com muito mais sensibilidade, né, digamos assim. professor Heron, só para completar, se o Tiago me permite, ele falou de hardware, software, faltou falar do peopleware, que é o que a Késia está falando, né? Você tem, justamente, não tem como desassociar, né, isso da pessoa, né? As habilidades, o conhecimento, a disponibilidade de aprender, a disponibilidade de, repetindo, dizer onde errou, né, eu acho que é uma questão, é um conjunto, né, um conjunto de três fatores e o hardware você aprende na marra ou com facilidade, né, o software, o hardware você compra, né, faz uma especificação e como é que você faz o povo treinar, aprender, pensar, raciocinar, reconhecer erros? É realmente um grande desafio. Eu acho que eu foi que entendi errado a sua pergunta. Eu acho que você falou correto, Luqueza, eu acho que quando eu comecei a falar aqui eu terminei misturando hardware, tá certo? Eu entendi o hardware e o skill mesmo, tá certo? Você falou isso aí, eu é que devo ter entendido errado. Mas só pra a gente pensar, tá? Como é que a gente vai treinar algo tão importante para o BIM como técnica de liderança? qual é o master, qual é o MBA que tem, ou então na graduação, que prepara a gente para ser líder? Esse é um perfil software que você vai ter que pesquisar, talvez você tenha, existem cursos específicos para isso, tá? Mas seria uma das ações do software que eu valorizaria muito, eu valorizo muito. Você saber liderar a sua equipe em vez de gerenciar, porque o gerenciar é você fazer cumprir o que eles têm que cumprir, isso é gerenciar. Agora, liderar, não. Liderar é você fazer com que eles façam além do que eles têm que fazer e queiram se aperfeiçoar cada vez mais. Aí você começa a se tornar o líder. Tá aí uma área boa para a gente estudar, né? Muito legal. O líder é aquele que faz com que as qualidades do time elas sobressaiam, né? E, na verdade, você vai simplesmente induzindo cada um dentro das suas habilidades a dar o melhor de si e a contribuir para o todo, né? Então, isso é sensacional. Agora, eu vou fazer uma pergunta, então, com relação ao setor público. O setor público é algo assim, às vezes as pessoas perguntam por que você trabalha no setor público? Por que você não vai trabalhar com a coisa mais fácil, né? Vai ser consultora de empresa privada que talvez seja mais fácil. O setor público, por exemplo, ele não tem a maioria dos órgãos que eu já passei não tem os seus processos definidos, os seus processos mapeados e eu, inclusive, na semana passada estava num evento aqui em Itajaí que um dos grandes estandes ali mais movimentados era um estande que prometia automatizar processos dentro das prefeituras através de um software. Então, ao invés de você ter um papel, uma pessoa, né? A física que vai lá, leva o papel para o outro carimbar, volta com aquela pilha de papel, você faz com que aquele fluxo seja todo digital. Isso era a coisa mais importante naquele evento. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, uma coisa que, teoricamente, para nós, a iniciativa privada é algo muito simples, dentro do setor público. Se aquela simplicidade acontecesse, olha quanto de ganho que a gente teria. E aí, vem a pergunta para você, professor Heron, qual é a tua visão, sendo muito pragmática, assim, né? Da gente conseguir, de fato, fazer com que o setor público implemente fluxos de trabalho, não estou nem falando de BIM, né? Fluxos de trabalhos mínimos. Qual é a tua visão? Você acha que isso é algo que a gente, é um desafio, que a gente vai conseguir vencer, é algo que eu sei que a gente é esperançoso, né? A gente quer muito que isso aconteça, mas qual é o caminho, qual é o meio, porque eu realmente, tem dias que eu desanimo, porque a gente não vê procedimentos escritos, a gente vê rotatividade de pessoas, a gente vê as coisas não tão claras, assim, né? As pessoas entram numa determinada função, não são capacitadas para fazer aquela função, e aí você não consegue nem mapear o processo mínimo de trabalho, quiçá implementar BIM. BIM é, como você falou, é algo muito mais abstrato para eles. O básico não é entendido. Qual é a tua visão? Qual é a tua esperança, assim, até para dar um quentinho no nosso coração e a gente dormir tranquilo hoje à noite? Bem, vou jogar aqui o que eu penso, tá? Sujeito a críticas e a mudança de pensamento a partir do que foi documentado aí. Eu acho que a gente está passando por um momento onde a gente herdou que processo era algo chato. A ISO chegou e disse tem que documentar tudo. Eu odiei processo. se tem uma coisa que eu não gostava era processo. Por quê? Eu passava dois meses documentando todos os processos. Era bonito. E aí aquele documento virava o que a gente chama de stantware. Não sei se já ouviu falar desse documento. Entra na estante, não serve mais para nada, mas documentou, documentou. E aí chegou o Linn e me modificou o pensamento. A primeira coisa que o Linn disse para de documentar tudo, para com isso, documenta um negocinho pequeno, vê as melhorias e implanta. Aí o pessoal vai dizer assim rapaz, não é que pode dar certo, mas vamos fazer pouca coisa. Pouca. Eu vejo o pessoal pegar, está certo? Planos de implantação, seja no setor público, fabulosos, mas bonito. Eu disse e qual é o primeiro passo? O primeiro, para dar certo. e plano de implantação só vai ser isso. Aquele plano de implantação só vai ser esse primeiro passo. Se ele der certo, o pessoal diz, opa, esse negócio pode estar certo, espera aí, deixa eu ir para o segundo. Ao segundo, acerta, rapaz, esse negócio está burro demais. Aí vamos para o terceiro. É o que o Linn mais prega, melhoria contínua, mas poucas. poucas. Eu, eu, como consultor, está certo? E como qualquer coisa, lá no passado, fiz muita besteira, que querer transformar água em vinho. Só teve uma pessoa que fez isso. Está certo? Não adianta, não existe mudança como nós ocidentais queremos, que é dar água para o vinho. Que ocidental, nós brasileiros, latinos, querendo isso. hoje é desse jeito, amanhã é um paraíso. Não. Hoje é desse jeito, amanhã vai continuar sendo, só que vai melhorar um pouquinho. Isso aqui. Isso aqui. Se der certo, vamos melhorar mais um pouquinho. Eu acho que se a gente começar a jogar o vinho, está certo? Como uma melhoria contínua, eu acho que a gente tem mais chance de ter sucesso. E em vez de pensar muito de negócios altamente complexos, o cara está saindo do CAD e no plano de implantação B já estão dizendo para ele, a gente vai fazer, está certo, detecção do crash automático, por regras, não sei o quê. O cara diz, como é, rapaz? Que diabo é isso? Eu nem sei. Primeiro vamos desenhar. Vamos desenhar. É pouca coisa, mas faz pouca coisa. Eu acho que está faltando isso. Quando as pessoas começam a sentir que dá certo, vai dar certo. Eu tive uma experiência dessa, num projeto, e o Rogério até participou indiretamente dele, que foi aqui no governo de Pernambuco, onde a gente foi um projeto bancado, está certo? Pela Secretaria de Inovação com a Universidade Federal. E eu era responsável pelo acompanhamento da implantação do BIM em um órgão. Em um órgão. E esse foi o único órgão com toda necessidade, e aí eu fico feliz por isso, que apresentou um trabalho real e que fez uma licitação há pouco tempo. A primeira coisa que eu disse é o seguinte. Vocês viram aquele... E foi Mons e Oni que deu. Vocês viram aquela aula de Mons e Oni sobre o processo? Desenham o processo. Agora, gente, plano de implantação é para três anos, mas vamos fazer um plano de implantação para três meses, quatro meses. Só isso. É só isso. E aí eles fizeram um bem grandão, que eu digo, coloca um bocado de baboseira, coloca aí para preencher. Tem que ser folha, né? Bem muita folha. Mas o de três, seis meses, não, esse tem que ser certinho. Esse tem que ser muito bom. Porque se a gente conseguir isso, aquele de três anos a gente consegue. E a gente fez um plano de implantação para seis meses. Depois de seis meses, eles lançaram a licitação em BIM. Pegou muita coisa do Estado, de Santa Catarina e do Paraná, demais. Eles pegaram coisas que eu nem sei o que eram. Eu disse, rapaz, me explica o que é isso que eu não estou entendendo direito, não. Porque a minha área é mais a gestão, tá? Em termos de tecnologia, eu estou aprendendo muito. Eu gosto de visualizar, mas também não sou muito bom, não. Mas o que eu vejo é isso. Eu acho que a gente tem que valorizar as pequenas vitórias num plano de implantação BIM. Aí a gente consegue implantar o BIM com mais facilidade. Muito bom. Muito legal. Muito bom te ouvir. ouvir essa visão, né? Ouvir de você essa visão mais, assim, otimista, porque, de fato, a gente... O que eu vi que o Marcos Zomano falou que eu vi nessa rodada pelo Estado? Eu vi muita coisa diferente, realmente. Nós rodamos aqui no Estado, viu, pessoal, 2.200 quilômetros. Fomos em seis cidades e falamos com muita gente. O que eu vi em comum nas cidades que a gente tinha aqueles que eram legais, assim, que tinham coisas positivas? Pessoas extremamente determinadas de fazer aquilo acontecer. Por exemplo, em Joinville, a gente encontra lá o Juliano, extremamente determinado, a Tábata, que estão lá na Munesc, que o pessoal de Joinville também com vontade de fazer a coisa acontecer, o Nicolas e o pessoal da prefeitura de lá querendo demais fazer a coisa acontecer, muitas vezes lutando contra algumas dificuldades e que encontra barreira ou uma resistência, mas eles têm vontade. Criciúma, tem um menino lá sensacional, o Jefferson, que falou, olha, só vou desistir do bicho e me tirar daqui. Pensa numa pessoa com uma determinação dessa. então, em outros lugares que a gente foi, em Jaraguá do Sul, tem a Graza, tem o time dela todo lá, a Ana, umas meninas dedicadíssimas querendo fazer a coisa acontecer. Isso foi o que eu achei incomum nas andanças que eu tive aqui pela prefeitura. Problemas são iguais, falha de comunicação, falta de processo, em alguns falta de dinheiro, em outros, dinheiro em excesso e compras equivocadas. então, a falta de dinheiro não é um problema. Às vezes, o excesso de dinheiro pode ser um problema também. Então, o que de fato faz a diferença é ter as pessoas. E para fechar aqui, para eu poder ouvir o pessoal também mais, eu lembro, Marco, você estava numa palestra do Sucar aqui, lá em Curitiba, né? O Sucar falou uma coisa assim, gente, se vocês tiverem 10 reais para investir num processo todo de implementação BIM e vocês tiverem dúvida de onde investir esses 10 reais, façam o seguinte, invistam 9 reais em pessoas e 1 real em ferramentas. 9 vocês vão investir na capacitação, nas pessoas, no que elas precisam, os processos relacionados às pessoas e 1 real vocês vão destinar à aquisição de ferramentas, de software e tudo mais. E no Brasil a gente vê isso totalmente ao contrário, a gente vê um movimento muito, as pessoas muito mais preocupadas em aprender a ferramenta e a ferramenta já se, até os fabricantes de software, todos eles já falam, a ferramenta não é um problema. Então, acho que era isso. O que mais, pessoal? Queria ouvir vocês mais. Professor Rogério, quer comentar alguma coisa? Ah, foi o Marcos que levantou a mão? Não, o Rogério, o Rogério tem prioridade. Não, fica à vontade, Romano, fica à vontade, vai lá. Eu só queria falar duas coisas para encerrar. É isso que a Kézia falou, eu estou vivenciando isso aqui na secretaria, nós temos uma coleção de softwares há mais ou menos, talvez uns 5 ou 6 anos. Eu estou na secretaria há 4 anos e quando eu fui para lá, essa linha de software já estava lá. Nunca houve treinamento. 6 anos com software. Este ano, na verdade, fim do ano passado, eu fiz uma proposta que ainda não se concretizou por N razões e como a Kézia falou, não é por falta de dinheiro, né? É por falta de outras coisas e pretendemos, a gente não sabe ainda se vai conseguir, que ainda este ano a gente consiga fazer a compra por dispensa de licitação para fazer treinamento dos softwares que estão nas nossas máquinas há 6 anos. Segundo fechamento. Eu vou usar essa frase que o professor Eron falou e já vou pedir, falar para ele não me mandar o boleto de cobrança da consultoria porque eu não vou pagar, eu vou simplesmente dar o crédito que a frase é dele. porque é assim, a dificuldade nossa no serviço público é dizer por que implantar o BIM? A Kézia sabe muito melhor do que eu, é uma dificuldade muito grande e eu estava falando, bom, vamos implantar o BIM porque é uma forma de você acompanhar o projeto para e passo, com uma série de melhorias, com a visão 3D, com a inserção de todas as disciplinas e a obra, consequentemente, andar muito melhor. Mas hoje eu aprendi uma frase que para mim eu vou usar a partir de agora. Vamos implantar o BIM porque é para melhorar o processo e os resultados virão assim que os processos forem melhorados. E aí, entre parênteses, de quem é essa frase? Do professor Eron Santos. E não gaste tempo em emitir boleto porque eu não vou pagar. Obrigado, amor. Olha, pessoal, eu vou lançar aqui até, eu vou lançar até a campanha, viu, só para vocês saberem que a gente está tentando trazer o professor Eron para o Bincréia, tá? Nós vamos lançar a vaquinha para custear a passagem do professor Eron. Vou fazer a mobilização aí, Marcos, você me ajuda? Ô, professor Eron, você percebeu que a mocinha aí é do marketing? Ela vai fazer eu pagar a sua consultoria indiretamente. Estou falido, estou falido. Muito bom. Lança aí, já dá o número do PIX, a gente já vai depositando. Então, tá. Olha, o professor Eron, ele lançou uma proposição que eu até não levei muito para frente porque eu não sei qual é a adesão que a gente teria, tá? Mas eu acho que seria muito legal no Bincréia no primeiro, no segundo dia a gente vai ter o evento e no terceiro dia a gente fazer uma oficina de Lean e BIM com você para a gente aprender a mapear processo. Numa tarde, eu consigo espaço. O que você acha? Eu acho que iria arregar, pegar os fundos para o evento, né? A partir do momento que você vende curso, você começa não somente esse meu, mas você abrir um leque de curso no terceiro dia para quem quisesse se inscrever, tá? E aí você conseguiria mais fundo, né? Para incentivar mais ainda. A Ania está falando que ela já comprou uma passagem para ela voltar dia 19, né? A minha é 18, Kézia. É, então... Dia 18, porque 19 eu vou para BH, né? Tem um evento lá. Dia 18 tem o jantar, você vai perder o jantar, mas tudo bem. Pois é, mas eu vou comendo no avião. Então tá, Júnior. Professor Angélio... Devido o evento, devido o evento, pela manhã, cursos à tarde, tem um evento. Pois é, boa ideia. Fala, professor Rogério, para a gente fazer as considerações finais, por favor. Maravilha. Acho que aos poucos a coisa está sendo direcionada para olhar para as pessoas, para olhar para o lugar certo, né? É um... É uma... É um processo que vai acontecendo aos poucos. A gente teve uma parte muito forte de tecnologias e ainda a tem, mas aos poucos as pessoas que estão com um nível de maturidade maior nessa história começam a olhar melhor para as pessoas que estão fazendo parte do processo. Então eu tenho esperança, né? E o Liga BIM trata disso, trata de esperança, né? Eu tenho a esperança de que daqui a pouco tempo a imagem que a gente vai ter disso tudo vai ser diferente. Então, mais uma ótima contribuição e novamente muito obrigado, Eron, por ter aceitado estar aqui dando um pouco aqui do teu conhecimento que é muito vasto e a todos também que participaram até agora, muito obrigado. Obrigada, obrigada mesmo, professor Eron. E deixa eu ver aqui o Igor, ele está colocando aqui uma questão, acho que dá para os 45 de segundo tempo, vamos ver se vou ler a pergunta. Não sei se ainda cabe, mas quais ferramentas para mapear processo? É puro? Só reunião? Questionário? Você mostrou ali, você usa, por exemplo, o vídeo, né? Professor Eron, lembro que você mostrou lá na, você usa algumas ferramentas básicas, né? mas é belo e um... Belo e um difícil. É doce caminhão. Um que eu acho que se não tiver nada, usa ele, tá? E é muito fácil de aprender, que é o BPMN. E aí você tem até software para isso, que é o Bizage, que é gratuito, tá? E aí, vamos dizer assim, e técnicas, agora, outras ferramentas como mapeamento, fluxo e valor, tá? É, vamos dizer assim, elas são mais ricas com o objetivo de você criar um trabalho colaborativo, eliminar desperdícios. Agora, como fazer basicamente, tá? O que eu, a forma que eu trabalho, treinamento, tem que treinar as pessoas no que você vai fazer, são eles que vão documentar os processos, não sou eu. O que eu posso fazer é corrigir e dar sugestões de melhorias na técnica de documentação. Mas quem vai falar como eles trabalham são eles, é a equipe. Eu não tenho capacidade de chegar numa organização e dizer assim, é desse jeito que vocês trabalham que ela vai dizer assim, nem aqui tu trabalha, rapaz, como é que tu sabe? Então, peraí, baixa a bola, deixa a gente falar como é que a gente desegue, como é que a gente trabalha, tá? E aí, é um treinamento. Eu falo, vamos dizer assim, a gente foca no treinamento. Eu treino, eu uso o mapeamento de fluxo e valor e aí você consegue treinar uma equipe em três horas, você já consegue treinar para documentar. E um software para você fazer isso? Não tem. Porque, inclusive, a Toyota é contra isso. Porque esse mapeamento tem que ser feito na mão, é o melhor de todos. Como eu faço? É online, eu faço um PowerPoint. Não tem muitas regras, existe um conceito, mas se você quiser criar uma regra para você, a sua equipe, entender melhor aquilo que você está colocando, você pode. Então, é como se fosse um software aberto. Tá certo? É um open. É um open. Um mapeamento de fluxo e valor. Existe toda uma base conceitual que está naquele livro que é aprendendo a enxergar. Mas, a partir dali, você começa a criar, se você achar necessário, um, como é que se diz? Algumas variações para você fazer. Eu nunca encontrei em pesquisa do mestrado, em trabalho, duas empresas que tivessem as mesmas regras para mapeamento de fluxo e valor. Eu sempre encontrei algumas variações. Então, acho que o caminho é mais esse. Treinar as pessoas e que eles documentem, que você fique como um tutor, tá certo? Mostrando algumas correções que eles podem fazer na documentação, não nos processos, né? Não sei se eu respondi, se era essa a pergunta. Muito bom. Por exemplo, na da Building Smart, no evento que eu fui lá em Roma, eles fizeram, por exemplo, uma dinâmica, o Carlos Gias participou dessa dinâmica, por exemplo, você fazia todo um mapeamento usando post-its. Cada um pegava um post-its, escrevia ali, colocava na sequência, aí o pessoal discutia, não, isso aqui eu acho que é depois, isso aqui vem aqui, e aí o próprio grupo com uma pessoa mentorando, com uma pessoa direcionando e questionando, induzindo, as coisas iam de fato acontecendo, né? É isso. Se a gente quiser passar mais uma hora aqui, é só introduzir mais uma palavrinha que é metodologias ágeis. Nossa! Vamos passar mais umas três horas aqui que tem tudo a ver com o BIM. Muito bom. Teremos método ágil, viu, pessoal? Lá no BIM CREA, viu? Professor Heron, fechou, vou comprar a sua passagem, tá? Vou, tá tudo certo, vou comprar, vou dar um jeito aqui, vou dar um jeito, mas você vai estar aqui com a gente. Fecha a sua agenda. Nem precisou do PIX, professor Heron, nem precisou do PIX, foi só dizer que era mandar o número que a gente depositava, ela já achou dinheiro, já comprou passagem, o professor Heron está lá. Eu vou dar um chute e vou correr para o gol, é a minha especialidade, né? Mas abre o curso, que bom mesmo, tá certo, a gente ensinar as pessoas e ver elas produzindo algo diferente, aí é gostoso. Viu como é bom provocar? Foi só falar do PIX, pronto, já achou dinheiro, já tirou dinheiro do colchão, a Kézia, e já comprou a passagem. Bom, pessoal, muito bom, agradeço demais, e o professor Rogério, de novo, obrigada, Marcos Romano, Ania, todo o povo aí presente com a gente, obrigada, tá, pessoal? Recados paroquiais, a quarta-feira, estaremos na frente parlamentar do BIM, aqui lá em Brasília, tá, então acompanhem que nós estaremos aí passando o que tiver aí de informação para vocês, pessoal do setor público, nós estaremos aí em vários eventos durante esse mês de setembro, então a agenda vai ser cheia, então acompanhem a gente, que a gente vai estar sempre municiando vocês, BIM CRESC 17 e 18 de outubro aqui em Florianópolis, dia 31 é o último dia do primeiro lote, então quem quiser comprar ingresso com desconto, corre para poder adquirir, quem for BIM conectado, tem desconto, então me chama lá no grupo do WhatsApp, que eu coloco as informações lá para vocês, Ania, você tem um link aqui do Liga BIM, deixa eu ver se eu consigo gerar rapidão aqui para poder passar para o pessoal, quem não é Liga BIM, quem não faz parte do Liga BIM, eu vou colocar o link aqui no chat para poder entrar no nosso grupo, deixa eu ver se eu consigo gerar rapidinho aqui, consigo copiar link, lá vai lá para vocês, então quem for BIM conectado e quiser participar do BIM CREA, tem desconto, tá? É só entrar no grupo e pedir o desconto, está aqui no chat, o que mais pessoal? De novo agradecer aos nossos patrocinadores, apoiadores, AutoQI, Solibre, agradecer a todos aí que fazem parte do projeto que a gente está fazendo junto com a EMEL em Portugal, logo, logo a gente vai ter novidades para contar para vocês e desejo a todos aí uma boa noite, tá pessoal? E obrigada por compartilhar tanto conhecimento aí, professor Heron, vamos nos ver aqui em Floripa, muito bom, até mais pessoal, boa noite. Tchau, tchau para todos aí, parabéns, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.